Olá a todos, bem-vindos ao nosso GA Talks, cá estamos nós para mais uma edição e esta edição conta com uma convidada super hiper especial, ela que tem uma bagagem profissional bastante recheada, ela já foi nomeada pela revista Times como uma das 100 figuras, assim é que é, mais influentes do mundo. Pela revista Forbes, foi sim nomeada como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, ela também já foi sim ministra da economia e também primeira ministra, a bagagem dela não para por aqui, atualmente ela é presidente do conselho de administração do APSA Bank Mozambique, também Global Alliance, economista de profissão e cá temos sim como convidada a doutora Luísa Dias Diogo. Muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, é bem bom estar com o GA Talks. Perfeito. Muito bem-vinda doutora Luísa Dias Diogo, obrigado por aceitar o convite, é uma hora, um privilégio estar consigo hoje, queríamos hoje obviamente ter uma conversa consigo e talvez começar esta conversa em perceber um bocadinho, aquela informação que não é de acesso a todos, sobre a sua infância, queríamos entender mais ou menos a nível da sua escola, a escola em que estudou, que aspectos teve, que impacto teve isso, naquilo, como é que moldou, não é? A figura que obviamente é a doutora Luísa Ox. Obrigado. Muito obrigada. Realmente vou partilhar uma informação que muito pouca gente conhece. Eu nasci em condições muito sugêneres. Sou filha de um enfermeiro e de uma mulher que era camponesa e doméstica ao mesmo tempo. O conceito que nós tínhamos das mulheres que não trabalhavam fora de casa, saíam de casa para fazer a machamba e estavam em casa a organizar tudo o que fosse necessário pela família. No último mês de gravidez da minha mãe, ela é uma mulher muito dedicada ao trabalho, com espírito de sacrifício muito forte. Então, no mês de abril, o mês em que eu devia ter nascido e nasci, é o mês em que o arroz fica maduro. E ela tinha uma machamba de arroz em mágoa, num sítio que tinha que subir uma montanha e havia um platô lá em cima. E quando chovia, aquele platô segurava a água e fazia com que a plantação de arroz desse muito bem. E ela fez a machamba dela exatamente nesse topo da montanha. Então, nessa bela manhã do dia 11 de abril de 1958, ela disse, eu não vou ficar em casa porque estou a sentir uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá. Eu vou fazer o meu trabalho e cumprir a minha função como membro desta família. Estava no terceiro filho. Ela saiu de casa, levou aquelas peneiras grandes onde se põe as espigas do arroz, pôs na cabeça, amarrou a sua capulana e subiu a montanha. Sem saber que ao subir a montanha estava a fazer aquele exercício para o parto. Chega no topo da montanha, entrou para o platô e entrou em serviço de parto. Não tinha ninguém. Naquele sítio não passava ninguém, senão uns cipaios que desciam a montanha, saíam de uma aldeia próxima, desciam a montanha e iam trabalhar e ao fim do dia voltavam a subir a montanha. Eram únicas pessoas que podiam encontrar. Então, o que é que ela fez? Tirou a capulana dela, agarrou nas espigas de arroz que já tinha conseguido colher, foi debaixo do embondeiro, entre duas raízes grandes do embondeiro, espalhou as espigas, colocou lá a capulana dela e vamos lá. Agarrou-se a uma das raízes do embondeiro e fez o parto. Eu não tornei as coisas fáceis, trazia o cordão embolical completamente enrolado no meu pescoço. Então, ela lá fez o delívar e depois disso já estava difícil porque havia aquelas formigas vermelhas que se aproximavam. E ela disse que não estava com medo das formigas, foi afastando as formigas para esperar a hora em que passava o cipaio. Foi afastando as formigas, mas ela disse que o único medo que ela tinha é que havia lá uma cobra cuspideira. E ela estava com receio que a cobra sentisse o cheiro do sangue e quisesse vir a filha, ou ela. Mas, por acaso, tudo correu bem, foi orando, uma mulher de fé, foi orando, 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 as coisas correram bem. De repente, ela ouviu, tchic, 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 era a bicicleta do cipaio. Então, ela disse, senhor flano, senhor flano, gritou para o senhor flano, senhor flano, e ele ouviu. Depois ouviu a voz do bebê a chorar. Mas, pelas regras, na altura, ele não podia, de maneira alguma, aproximar-se da esposa do enfermeiro, que acabava de dar o parto. Então, foi a correr para, tinha que descer, foi ter com o meu pai, e disse, olha, a sua esposa está na machamba, né? Ah, sim, sim, ela está na machamba, está um bocadinho atrasada. Ele disse, ah, mas eu passei por lá e ouvi a voz dela e mais um cabrito. Mais um cabrito pequeno que estava fazendo, meh, 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 meh. Ele sei ter a mínima ideia. porque senão o meu pai ia perguntar como é que tu sabes que ela tem bebê o que é que tu fiz era um problema eu nasci assim então o meu pai a pegou na sua mala de emergência foi para lá e trouxe-me de volta numa bicicleta felizes para sempre esse foi o meu nascimento mas esse nascimento depois houve comentários lá na aldeia dos mais velhos que disseram, ela nasceu na machamba de arroz mas foi ela nasceu fora de casa e na machamba de arroz então ela vai gerir fortunas alheias era o típico mas devia gerir fortunas minhas alheias e dito efeito porque eu fui diretora do orçamento diretora do tesouro, diretora nacional da planificação portanto o ministério ministério do plano e finanças e fui vice-ministra ministra primeira-ministra e ministra e mais tarde PCA do do ABSA a PCA da Global Online todas essas empresas gerem dinheiro alheio uau e é uma crença e é uma crença que já existia ou naquele momento obviamente os mais velhos acreditaram que não porque a fama normalmente quando alguém se casa nós lançamos arroz não é? é para fortunas reprodução e tudo isso portanto tudo que é de bom então eu desci no meio do arroz e realmente estou a gerir o que é dos outros comecei por gerir o dinheiro da nação e depois agora estou a gerir o dinheiro dos xeroldas por interesses dos xeroldas e interesse da nação também fantástico fantástico e depois daí a doutora Luísa como é que ingressa obviamente na escola como é que foi obviamente a experiência sentia obviamente dentro da turma era muito traquina muito traquina e não gostava tanto de ir à escola porque achava sempre que os outros andavam devagar isso me acompanhou até agora eu sempre quero puxar para mais depressa porque acho sinto sempre que tudo o que tem que ser feito hoje devia ter sido feito ontem ontem perfeito e quanto a questão olhando pela formação a questão de economia foi algo que foi uma oportunidade ou acompanhando aquilo que já já era dito na altura então acabou seguindo aquilo que ouviu e foi engrenando para realmente se efetivar ou nem por isso a educação a educação que encontrei o espaço de educação que encontrei nos meus pais meu pai enfermeiro formado aqui em Maputo na altura Lourenço Marques teve oportunidade de ver homens e mulheres já trabalharam como enfermeiros enfermeiras enfermeiros e médicas e médicos até ele disse os meus filhos todos terão oportunidade sejam rapazes sejam raparigas e efetivamente as raparigas tivemos todo o espaço necessário para florescermos isso veio determinar também a minha maneira de liderar sempre olhei para as raparigas da mesma maneira como olho para os rapazes sempre olhei para os homens da mesma maneira que olho para as mulheres então isso ajudou muito a avançar de maneira inclusiva no meu trabalho porque e esta questão de seguir finanças foi interessante eu com sete anos de idade quando ia para a escola passava pela direção na altura era a direção distrital da fazenda que agora é a direção provincial das finanças e quando passava tentava subir as escadas e havia lá um servente e ia sai, sai, sai eu voltava então uma vez eu fiquei de pé olhei para aquelas escadas imensas que na altura agora olho para elas não sou nada mas na altura era uma coisa enorme olhei para ali e disse um dia eu devia trabalhar e mandar aqui e fumei embora com sete aninhos quando eu sou nomeada no governo visito o Tete e vou naturalmente tinha que ir à direção provincial de finanças cheguei no início daquelas escadas eu olhei veio uma emoção tão grande e disse cabra-me estou aqui efetivamente a dirigir esta direção e mais outras dez onde províncias que o país tem incluindo a cidade do Maputo e disse cabra-me aquela profecia que eu fiz com sete anos de idade se tornou realidade mas olha realmente fez parte a questão de base foi a educação e o espaço de educação que encontrei nos meus pais isso ajudou muito a avançar e depois a motivação do espírito de trabalho sacrifício que a minha mãe tinha e uma forte liderança do meu pai sabendo o que ele queria o meu pai sabia muito bem o que queria dos seus filhos e fazia todos os possíveis para que nós pudéssemos nos realizar nos cursos cada um quisesse eu por acaso era para ser médica eu tinha escolhido ser médica a primeira opção naquela altura nós tínhamos opções três opções e éramos depois testados até eu escolhi ser médica primeiro porque tinha sido humano muito forte e segundo ser economista e terceiro ser professora e olha a ministra Graça Machel que olhava para cada candidato para a universidade com toda seriedade e cuidado ela olhou para as minhas notas e as tendências e disse não esta vai para as finanças porque eram muito poucas miúdas que tinham inclinação para aquela área de economia e finanças então ela disse não esta vai para o ministério das finanças e lá fui eu para o ministério das finanças e adorei e agradeço todos os dias por ter posto no meu dom eu gosto de fazer finanças naquela altura obviamente eu quero acreditar que era não tínhamos aquilo que a gente tem hoje em nível de avaliação de carreira então foi muito muito vamos assim dizer foi foi encantador obviamente ter alguém sorte sim ter calhado exatamente o que eu queria porque eu dizem muitas vezes que não é o que nós queremos é o que nós precisamos que é importante para nós nos realizarmos então ela foi capaz de ver o que eu precisava para eu me realizar e não necessariamente o que eu queria fantástico e agora uma pergunta e entrando na carreira obviamente de liderança assumindo pastas bastante importantes alguma coisa que lhe inspirava e lhe dizia todos os dias que olha é por este propósito que eu vou assumir estes desafios é por este propósito que eu vou lutar para alcançar obviamente os objetivos que depois sempre sempre o que é que mais lhe puxou impulsionou as necessidades do país eu olhava para o sítio onde era colocada e primeiro fazia o diagnóstico do sítio nós dizemos olhar e ver e depois ouvia e escutava quantas vezes nós olhamos olhamos só então entrava para a instituição olhava para ver para ver os recursos humanos nas suas características nos seus pontos fortes nos seus pontos fracos ou nos seus desafios vocês não gostam muito dessa palavra e eu adoro a maneira como vocês os jovens olham para isso agora nós não falamos de pontos fracos agora vocês falam de desafios no nosso tempo éramos mais duros dizíamos pontos fracos não é e fazíamos com que a pessoa superasse mas vocês nos ensinam de que muitas vezes quando dizemos pontos fracos alguns vão deep fracos é preciso dizer desafios que é só tentar ultrapassar saber que é possível exatamente que é possível realizar que é só o desafio mas então eu olhava para isso e via então daí fazia o diagnóstico dizia já estamos aqui e depois onde que devíamos estar olhando para a visão que existia às vezes na própria instituição no programa de governo e tudo isso via a visão uma visão construída de forma participativa nas instituições também é a mesma coisa e aqui na Global Alliance eu vejo a visão do grupo e vejo como que eu incorpore e como que eu participo como que me sinto engajada naquela visão naturalmente eu acrescento porque eu tenho esqueleto então tenho que pôr a carne então ou pôr a carne também permito que os outros também participem ativamente de forma inclusiva e de forma a fazerem dar uma fazer uma participação portanto eu incluo eles participam e quando tem receio de participar porque muitas vezes não tem a cultura da participação uma das coisas que eu vi na Global Alliance não tinha a cultura da participação dos quadros então estimular picar perguntar e a pessoa diz mas afinal está a perguntar a mim quem sou eu naquela reunião muitas das vezes não diz coisa com coisa porque está surpreendido mas prepara-se logo para a próxima reunião e na reunião você faz uma pergunta já deu salto já deu salto então é uma satisfação coletiva então depois de fazer o diagnóstico olhando para a visão que existe então entramos em processo de transformação muitas das vezes nós temos processo de mudança mas o processo de mudança é uma mudança que muitas das vezes é exterior nós temos que falar no processo de transformação porque ao mudar de um ponto para o outro nós nos transformamos também do ponto de vista de recursos humanos e acompanhamos o processo de mudança não são só os números da empresa que crescem que passam daquela base para outra base por exemplo quando começa com 21 milhões em termos de lucros depois de pagar os seus impostos para mais de 140 milhões de lucro depois de pagar imposto não é só este número porque nós temos que analisar também o que aconteceu nos recursos humanos e nós também analisamos como que eles estão do ponto de vista de coesão de unidade de participação e de alinhamento para o objetivo comum é preciso alinhar alinhar dá trabalho muitas das vezes ficamos com a sensação de perda de tempo não porque ao alinhar nós ganhamos tempo já no processo de implementação e na consolidação dos nossos resultados porque quando estamos alinhados nós todos passamos para um novo patamar e naquele patamar começamos a debater já o próximo patamar e muitas das vezes nós ao desejar as nuvens o resultado às vezes são as pontas das árvores mas há casos em que nos surpreendemos e eu no dia me surpreendi porque eu sempre peço as nuvens para ter a ponta das árvores e às vezes quando às vezes o alinhamento não está muito bom em vez da ponta das árvores você apanha a ponta da realva mas dia e não pedimos as nuvens e levaram-nos para as nuvens dia e estava em quarto lugar em 2018 está neste momento no topo do mercado está consolidado no mercado e o grande desafio agora é distanciar-se fazer tipo Lourdes Montola não é só ganhar é preciso distanciar para consolidar e essa distância tem que ser feita juntos porque quando a distância é feita individualmente só rapidamente isso volta para trás porque os outros estão lá atrás e a empresa tem que estar com todos juntos no ponto que ela alcança então esta abordagem é uma abordagem sempre esteve presente em mim em todos os passos fui dando no governo quando comecei a trabalhar no governo primeiro como técnica eu entrei como simples técnica depois e estudava ao mesmo tempo então tinha que fazer o sucesso na escola e tinha que fazer o sucesso no serviço então era técnica passei para chefe de secção chefe de repartição chefe de departamento diretor adjunto diretor nacional vice porque não havia secretário permanente acho que teria sido secretário permanente mas não havia secretário permanente vice-ministro ministro primeiro-ministro e vice-ministro primeiro-ministro e ministro e depois não havia mais nada então agora estou nas empresas comecei na altura Barks agora APSA alcançando também resultados maravilhosos mas tendo começado num sítio numa altura um pouco ali é para suspirar onde começamos GA Global Alliance depois eu disse ainda posso contribuir para mais algum sítio agora estou com a Total Total Energy e depois vi que era o momento de dar a contribuição e olha a universidade que me pediu porque as suas perguntas nos dizem por que eu não estou em Eduardo Mulan ele nunca me pediu então Harvard pediu-me e estou com Harvard e cada vez que dou as minhas contribuições no Harvard onde nós treinamos pessoas para serem ministros e ministros nas questões de liderança encontro os sucessos em cada uma destas pessoas que estão a fazer a liderança como ministros então isto tudo é feito na base de fazer um bom diagnóstico depois fazer o alinhamento conjunto escutando e depois engajar e avançar fazer a transformação e definir etapas no processo de transformação fantástico perfeito a questão do Harvard sei que obviamente são convidados os vários ministros ministros África também do mundo incluindo África incluindo África e obviamente partilham as experiências e por em diante são ministros das finanças têm suas sessões separadas depois temos os ministros de educação e os ministros de saúde agora abrimos um curso para os jovens também também fazemos jovens e a liderança e por curiosidade há muitas mulheres exigimos exigimos porque fazemos questão de trazer mais e mais mulheres e é interessante que as mulheres têm um desempenho muito perfeito falando mesmo sobre mulheres é sabido que uma das coisas que mais deu ênfase quando assumiu as pastas de primeira ministra foi mesmo a questão ligada ao gênero e empoderamento da mulher então será mesmo nesta vertente que acaba dando o seu contributo exigindo também que seja a nível do mundo e não só sempre defendeu esta causa sim porque é a causa para mim é a causa que mais mexe comigo sempre fui uma pessoa que sempre gostei de abordar a inclusão e a inclusão é feita de conformidade com o contexto em que a pessoa está a atuar se está no contexto mundial então a inclusão deve ser abordada do ponto de vista mundial de pessoas que venham da Europa de pessoas que venham da Ásia de pessoas que venham da África de pessoas que venham da América Latina tudo isso mas quando não estamos no continente africano nós já olhamos também a inclusão a inclusão territorial estou ainda a tocar nisso aí temos que ter francófonos lusófonos anglófonos e também a localização geográfica uma representação que seja digna de consideração começamos com cursos com pessoas que falam inglês depois já incluímos os francófonos então estamos a ter esse cuidado e temos aqueles que só falam árabe então começamos a meter as traduções simultâneas ali e tudo isso a permitir que haja mais inclusão e quando estamos em Moçambique a inclusão tem várias faces então esta inclusão tem a ver muito com a diversidade do contexto em que a pessoa atua então em Moçambique a inclusão territorial é sempre muito importante a inclusão de gênero é fundamental a inclusão de idade é fundamental é extremamente importante no Hava também estamos a olhar isso não é? e porque a idade é que garante a sustentabilidade e a consolidação daquilo que nós fizemos e também é aquela a idade que garante a continuação do legado porque que adianta fazer um legado que depois desaparece exato então a idade a inclusão pela idade é que nos permite isso e então do ponto de vista de inclusão isso tudo nos ajuda a fazer com que as coisas sejam mais perenes e sejam mais assumidas e as pessoas sintam parte então os ingleses dizem ownership tem ownership e ownership quando é feito é feito de forma também diversificada também então você se sente seguro daquilo que está a fazer porque todos se sentem parte mas é preciso ter muita paciência e muita perseverança porque muitas das vezes os resultados bons e sólidos são aqueles que são feitos com pessoas que são estrelas mas fundamentalmente com pessoas que tinham challenges e dificuldades e que depois caminharam para ali porque diz-se muitas vezes de que são as pessoas com dificuldades que fazem com que os bons se tornem mais completos não sejam simples estrelas mas sejam humanamente bons porque sabem lidar com pessoas de qualidade muito grande do ponto de vista de que há e não sei o que mas também sabem lidar com pessoas normais não é? e que exigem e requerem maior atenção então um bom líder não pode selecionar a sua equipa só com os ótimos tem que selecionar a sua equipa com os bons com os ótimos com os bons com aqueles que têm dificuldades também desde que façam esforço porque preguiça é uma das coisas que eu não consigo não consigo mesmo não toleram tenho muita dificuldade de tolerar a preguiça então quando uma pessoa faz esforço então nós temos que incluir também porque ele ajuda-nos a sermos melhores porque vamos entender as suas dificuldades e vamos procurar compensar na equipa os pontos fortes de caderno os pontos fracos e ficas com uma equipa ótima uma equipa coesa certo vamos sobre o ponto de vista de conteúdos estamos aqui a falar de liderança estamos aqui a falar de perfis estamos a falar de valências que pode acima de tudo aproveitar entre estes diversos perfis mas aquilo que a doutora Luísa em especial olha como pode identificar qualidades mais importantes no âmbito da liderança no caso para um líder aquelas que são as qualidades indispensáveis no seu ponto de vista tem que ter visão tem que ser visionário sabe que há pessoas que sonham há pessoas que veem aquilo que nós não vemos e muitas das vezes a gente pergunta mas é para irmos para onde? não é? porque ele está a ver uma coisa que alguns não estão a ver então ele tem que ser visionário e visionário no sentido no sentido de servir e não se servir não pode estar naquele lugar de liderança e ter as autoridades porque uma coisa é ser líder outra coisa é ter a autoridade para exercer muitas das vezes damos a uma pessoa autoridade para exercer mas ele não tem espírito de liderança então ele tem que ter espírito de liderança e também tem que receber as autoridades para exercer na base da responsável que nós damos à pessoa olha é para tu fazeres isto e ele já tem aquela questão da liderança então na questão da liderança tem que ser visionário de uma ou de outra forma segundo ele tem que ser capaz de ajustar a sua visão no processo de olhar para ver ouvir para escutar este olhar para ver ouvir para escutar ajuda e ajustar a visão dele porque não pode ter visão sem testar não pode comete erros terríveis que fazem estremecer nações porquê? porque teve a sua visão pessoal quis fazer a coisa pessoal não testou não escutou não viu só olhou e só ouviu mas não escutou só ouviu ouviu dizer que alguém precisava de uma coisa mas não escutou porque precisa escutar só ouviu olhou só mas não ouviu bem e depois ao testar essas coisas todos ao ouvir e ao escutar as coisas todas ele ajusta a sua visão ao ajustar a sua visão está a fazer o que? está a fazer alinhamento está a alinhar porque ao escutar eles estão a fazer parte ao entrar ao entrar no avião estão a entrar no avião não é? estão todos a entrar ah sim este avião vai para onde? aquele avião está indo ali para a Inhaca ah eu vou entrar por quê? porque entendi que ele vai para a Inhaca não está a dizer que vai para a Lua ou vai para o Titanic porque eu estou a entender que ele vai para ali é ali o que nós queremos queremos ir todos nós é ali o que nós queremos ir e já estamos a debater como vamos chegar lá porque ele está a dizer para chegarmos lá é assim assim mas nós também acrescentamos tem que ser assim mas depois também tem que ser assim depois não te esqueças disto não te esqueças daquilo e não sei o que depois faz liga o motor do avião ao ligar o motor do avião vocês já vão reparar que há aquelas pessoas que têm aquelas coisas nos ouvidos estão a escutar o som do engine o som do motor ah quando vem o som então fazem isto levanta a voo vamos verificar bem vamos verificar bem mas ninguém está a dizer que aquele fulano é piloto ninguém está a dizer que ele é o líder ele é parte daquela equipa e tem um papel uma função a desenvolver naquela equipa eu não vou detalhar os erros que são cometidos por não escutar bem por não ouvir as pessoas e nós agora há uma coisa que no meu tempo não havia nós no meu tempo éramos poucos com olhos abertos aos arolhos agora vocês a vossa geração são pessoas que sabem sabem o que dizem porque tem acesso a informação que nós não tínhamos nós só podemos aprender iríamos fazer um manual preencher manual editava o professor rápido até inventar uma estenografia que é para poder ler ele está a falar você está a tomar nota o primeiro desespero que eu tive quando sou colocada na inglaterra para fazer o meu mestrado o primeiro desespero da minha primeira aula foi o professor entrar dentro da sala de aulas e dizer bom a aula de hoje é sobre isto a biografia sobre esta aula é esta esta vai estudar e vão encontrar na livraria de londres tatatá tatatá aqui ali acolá a aula terminou eu estava preparada comigo de notas convosco ainda é pior a nova direção então vocês têm acesso a informação e temos que aproveitar isso quando queremos tomar grandes decisões que mexem com muitas massas na empresa é a mesma coisa não podes ser IPCA com a tua visão e avançar com a tua visão tens que escutar o conselho de administração e dentro do conselho de administração cada um tem as suas valências e o diretor executivo tem as suas valências e depois ser inclusivo dizer a ele traz o teu CMC e começar a testar cada um dos membros do CMC para darem as suas opiniões criar a cultura da participação então eu vejo num bom líder não só a visão mas o engajamento a inclusão a participação daqueles que ele está a liderar esta qualidade para mim é fundamental depois isto é o que fazer para mim o como fazer é com honestidade com integridade o tal servir você diz assim estou a ser designado para isto primeiro pensamento que o líder tem que ter na cabeça estou a ir servir e vocês vão reparar que todo ser humano foi feito para servir eu digo muitas vezes o presidente da república a figura máxima que nós temos de uma nação é quem tem que servir mais ainda e quando sentem que alguma coisa não está bem isso são duras no julgamento é a mesma coisa também com o PCA é a mesma coisa também com o diretor executivo é a mesma coisa com o técnico que está a fazer o trabalho dentro daquela instituição dentro daquela empresa está ali para servir e não para se fazer servir então eu vejo num bom líder a qualidade de bom servir do bem servir em integridade a não ter pressa de acumular porque tem que fazer passo a passo conforme a remuneração que ele tem conforme o dinheiro que ele tem dorme tranquilo e assegura a vida dos seus filhos não se pode pôr em causa os filhos que nós temos pendurando os filhos porque nós não nos comportamos bem como pai como mãe há sempre essa responsabilidade então um funcionário um trabalhador numa empresa tem que saber que ele responde perante as autoridades que tem na empresa mas responde acima de tudo perante as autoridades que tem em casa que é a esposa o esposo e os filhos porque os filhos essa desgraça está vindo de onde afinal o que é que tu fizeste nós agora estamos assim então o líder é o primeiro a fazer isso agora tem que ter acima de tudo espírito de sacrifício o líder tem que ser o primeiro a trabalhar liderar pelo exemplo nós chamamos a isso autêntico leadership portanto há muitas formas de liderança aquela que eu gosto mais é liderança autêntica que é feita na base da inspiração do meu passado olhando como aplicar para o futuro a pessoa tem que reconhecer de onde que está a vir quando mostra uma tia que está de chinelos e sua marrom lencinho na cabeça está a mostrar de onde que veio eu estou a mostrar de onde que veio eu nasci numa machamba de arroz não tive parteira nem parteiro mas era a filha de um enfermeiro poder ter nascido num berço no hospital e com todos os colegas dele à volta ou se tivesse um médico não é assistir também o parto porque era mulher de um enfermeiro de um distrito onde ele é a autoridade naquela altura o médico vinha visitar ao hospital não vivia lá não é como agora onde eu recado ao hospital sempre procuramos ter médicos mas a minha mãe devido ao espírito de trabalho dedicação preservança eu fui nascer na machamba de arroz então isto me inspira isto me inspira todos os dias digo se eu estou aqui a trabalhar tenho estas condições para fazer o meu trabalho e quando estava no Ministério das Finanças como técnico eu disse sou privilegiado estou aqui no Ministério das Finanças para trabalhar estou na Global Anse como PCA digo sou privilegiado e quando entrei para o APSA não havia nenhuma PCA mulher agora entrou uma segunda no Standard Bank mas se eu tivesse feito mau trabalho teriam pensado muito bem antes de nomearem outra outra PCA devem ter dito há uma PCA mulher está fazendo maravilha está a crescer o banco é possível é possível então esta responsabilidade coletiva que a gente tem em relação aos nossos pares em casa em relação aos nossos pares no serviço tudo isso é extremamente importante num líder espírito de sacrifício espírito de trabalho dedicação o bom servir e liderar pelo exemplo ser autêntico seguir a liderança a liderança autêntica e participativa inclusiva porque dá-te garantias faz-te dormir bem porque sabes que as decisões que tomas são decisões bem consubstanciadas enriquecidas e enriquecidas pelos seus colegas não estás sozinho e quando as coisas correrem mal o impacto é muito reduzido porque já reduziram vários erros é isso que podiam ter existido então eu fiz grandes transformações como ministro das finanças mas como tinha uma liderança participativa não cometi erros graves para o país e também fiz grandes transformações no APSA como tinha uma liderança altamente participativa não cometemos erros graves e a mesma coisa no Global Alliance Global Alliance fez grandes transformações para aparecer como uma das empresas que está no top então é porque fizemos um processo inclusivo e todos fazemos parte dos resultados que não estamos a alcançar fantástico fantástico doutora agora falou falou aqui de decisões difíceis e eu gostava de saber durante a sua experiência teve alguma experiência em particular em que teve que tomar uma decisão extremamente difícil como é que abordou isso e que lições obviamente depois conseguiu tirar a posterior sensível mas gostávamos mesmo de saber eu vou 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 usar vou talvez abordar este assunto em duas partes uma que as decisões mais difíceis que eu tomo para a minha personalidade e o meu caráter inclusivo e de acreditar nas pessoas costuma ser sobre as pessoas essa é a parte que me custa mais e quando consigo tomar a decisão é um alívio porque eu dou oportunidades ajudo tento dar outra oportunidade ajudo e muitas vezes resulta mas há casos que não resulta mesmo então eu tenho conforto de dizer demos esta oportunidade demos esta oportunidade demos esta oportunidade e aquela não deu certo então agora é a altura de seguir outro caminho provavelmente o seu dom não é aqui porque qualquer pessoa tem sempre um dom tente descobrir o seu dom para ir aplicar noutro sítio porque aqui não está a dar então aí toma a decisão e fico confortável porque porque nunca é uma decisão individual até em casa quando eu quero tirar um empregado eu chamo os outros nunca tiro um empregado sem informar os outros e ao longo do caminho cada vez que a pessoa vai cometendo erro todos sabem que está-se a cometer erro está-se a cometer erro chega o dia de tirar e diz ah também senhora vou em tudo demais então nas instituições é a mesma coisa eu me precipito a tirar eu posso me precipitar muitas das vezes a trazer a pessoa mas nunca me precipito a tirar a pessoa digo sempre hoje não tenho pressa vou dormir sobre este assunto amanhã eu vou dizer vou tirar e tenho que tirar a tempo e horas para não prejudicar o desempenho da instituição coloco sempre a instituição acima do indivíduo por quê? porque a instituição tem vários indivíduos então se eu prejudico a instituição eu estou a prejudicar vários indivíduos por causa do indivíduo então essa costuma ser a decisão mais difícil que eu tomo agora a decisão mais difícil que eu tive que tomar foi uma decisão que eu tomei não aceitando o conselho da pessoa mais direta o meu braço direito numa instituição quando nós mudamos o título para um sistema de conta única do tesouro o diagnóstico foi feito é que os roubos atingiam proporções assustadoras porque as pessoas inventavam o título e com aquele título assinava a pessoa que estava lá no tesouro e depois assinava aquele que ia receber o beneficiário e depois ia ao banco e levantavam então levantaram aquele título dividiam o dinheiro dividiam a pessoa da área da execução orçamental e a pessoa beneficiária como se tivesse fornecido serviços fornecido bens que era mentira não havia nada disso então nós fazíamos um orçamento por exemplo de 10 terminávamos pagando 20, 30 então a dada altura nós fizemos diagnóstico fizemos o diagnóstico de forma coletiva criamos uma unidade depois do diagnóstico fizemos isto que vai requerer um acompanhamento mais especializado o processo de transformação do título numa conta única do tesouro que seria uma conta virtual ok em África não havia nenhum outro país que estivesse a fazer pioneiros então veja a transformação nessa altura foi uma revolução e vieram várias equipas africanas para entender para virem aprender na América Latina vieram equipas para vir aprender ver como é que se faz e nós fomos apoiando 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 até chegamos a este ponto em que em todos os países praticamente se usa uma conta única do tesouro então fomos preparando com toda a inclusão no meu espírito inclusivo fui buscar os diretores provinciais de finanças na altura não se podia fazer Teams nem Zoom fazíamos telefone então cada um ficava no telefone e tal e depois simultaneamente debatíamos e nós tínhamos um dispositivo qualquer em que cada um ouvia a voz do outro um dispositivo qualquer telefone coletivo então todas as semanas eu fazia essa abordagem nas sextas-feiras e todos diziam olha eu progredia até aqui porque tínhamos um plano de trabalho e cada um dizia até onde progredia semanalmente sim senhor então na segunda-feira na sexta-feira víamos qual foi o progresso definíamos as recomendações e tudo isso e cada um ia para o seu fim de semana tranquilo já prestou contas vai para o fim de semana tranquilo não pode estar no fim de semana a pensar tem que prestar conta na segunda-feira e depois eu tinha uma fama um bocadinho era mulher de ferro era mulher era dama de ferro então era dama de ferro e eu sabia que muitas vezes tirava o sono algumas pessoas então diminuiu um pouco esse impacto ele despachava tudo na sexta-feira depois ia conviver com a família tranquilamente no fim de semana e começava a semana a implementar as orientações da semana anterior olhando para a matriz porque havia uma matriz anual com toda a responsabilidade definimos o dia em que nós íamos fazer tanto o avião ia levantar voo e sabemos o dia e o sítio onde nós íamos fazer o landing então era dia 1 de janeiro do ano seguinte fomos andando fomos andando fomos andando fomos andando e eu tinha um braço direito que era o responsável da unidade fomos caminhando com unidade caminhando a fazer a transformação 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 então dois meses antes eu sempre contei uma data é uma das coisas que a liderança tem que ser cuidadosa se é uma data que é 20 defina com a sua equipa 1 sempre antes da data não defina aquela data limite como a data em que você termina você sabe perfeitamente que nem todos correm com malurdes tem que dar tempo que os outros que estão a correr atrás cheguem também a meta não é? certo então eu defini dois meses antes como o dia em que nós íamos terminar o nosso trabalho chegamos naquele dia eu disse que tal consideramos prontos já disse que consideramos prontos testamos as equipas disseram estamos prontos muito bem agora vamos fazendo as afinações 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 o dia 1 é antecedido por um dia 31 que é feriado ok um dia de janeiro 31 de dezembro e depois o dia 30 temos o dia 30 dependendo do ano às vezes cai no fim de semana ou coisa assim então quando chegou aquele dia útil antes do dia 1 eu chamo o meu consciente não chamei não eu chego no serviço eu chegava 7 e meia 7 e um quarto no serviço e ele já estava lá às 7 o que se passa com ele então eu disse a minha assistente o que é que se passa com o diretor ele disse tem uma urgência falar com o senso ok entre eu tinha a política da porta aberta para os quadros de ligação direta então eu recebo o quadro e ele diz doutora eu te sou com muita pena excelência venho aqui para lhe dizer que não estamos em condições para fazer o take off então as afinações foram feitas aquele que escuta disse que estávamos feitos índios e estava pronto o avião não vai fazer take off e ele disse epá a pista está molhada muito molhada ou com gelo não há condições climáticas muito bem tu estás me a dizer como copiloto se assim muito bem então vamos fazer o debate com as pessoas que estão a vigiar o take off deste avião primeira chamada governador do banco que tudo ia acontecer lá a conta única lá governador do banco disse oh isso era para ontem chamavam-me de estimado estimado isso era para ontem vamos mais do que prontos vamos avançar obrigado e ele a escutar mãos livres ele a escutar o meu técnico muito bem agora fiz uma coisa que ele não esperava que foi fazer a teleconferência com os meus onze diretores provinciais ligamos obrigação urgente vamos pôr o sistema todos caçar todos não pode faltar nenhum e todos vieram atenderam digam-me lá eu entrei de uma maneira indireta digam-me lá eu estava a pensar ver se é adiável esta coisa de entrar em vigor no dia 1 o que é que vocês acham todos ao mesmo tempo aaaah eu disse aaaah era isso que eu queria ouvir eu disse mas aaaah porque parece que há problemas diz ou não então vamos lá ver se não há problemas vamos começar Niasse Cabo Delgado Nampula Zambese Tete Manique Sofala Inhamban Gaza Província de Maputo Cidade de Maputo Nação todos estavam prontos e eu olhei para ele quem que não está pronto e ele disse estamos todos prontos excelência mais tarde vinha descobrir que o crime organizado daquele grupo tinha que ter feito o approach só para vocês verem o problema tinha que ter feito o approach para não entrar em vigor a conta única porque havia altos interesses individuais em causa pessoal então eu disse olha vamos fazer o take off dia 1 sem falta já agora como eu tinha uma abordagem inclusiva fui buscar mais 2 trabalhem juntos técnicos para eu vi que ele estava com dificuldades precisava de ajuda bem é isto foi a decisão mais difícil porque de repente eu me vi sem o chão quando o braço direito diz não avança e quando tens um espírito de liderança inclusiva tens este tempo para ouvir melhor as partes uau neste momento remete também querer ter algumas informações sobre liderança em tempos difíceis como tempos de recessões e isso remete também a falar do livro a salva da madrugada lançada em 2013 que versa em torno disto principais relações conselhos e assuntos primordiais e base que abordou neste livro e que nesta sessão seria a melhor para todos aqueles que acompanham o nosso podcast para estarem à par em primeiro lugar a liderança em tempo de crise tem que se reconhecer que estamos em crise primeira coisa reconhecer que estás em crise coração aberto eu estou em crise quando você reconhece que está em crise então vem aquela calma por quê? porque o líder não pode ser ele a crise muitas das vezes há líderes quando há crise ele é a maior crise não pode ele não pode ser a crise ele tem que reconhecer que está em tempo de crise então estou em tempo de crise muito bem se estou em tempo de crise primeira coisa que eu faço o que? sempre liderança inclusiva chamar aquela equipa nuclear aquela nuclear porque você tem uma equipa alargada tem uma equipa grande porque tem já alargada tem já grande depois tem já nuclear família é a mesma coisa tem família alargada tem família grande depois tem a família nuclear então chama aquela tua equipa nuclear muitas vezes não passa de três pessoas então é preciso sentar com ela e dizer estamos em crise concordamos estamos em crise sim estamos em crise e muitas das vezes como se descobre a crise quando uma pessoa faz liderança inclusiva e participativa a crise é revelada pelo colaborador mais próximo quando a pessoa não faz uma liderança inclusiva e participativa a crise é anunciada lá fora quando é anunciada lá fora estás a pagar o preço de não ser inclusivo porque vai dançar não tens o controle da situação tens que chamar primeiro a situação para controlá-la enquanto quando vem de dentro a informação você leva algum tempo para lá fora saberem que é a crise então já é uma fantasia você já de cabeça fria senta-se com a equipa nuclear e a equipa nuclear vai dizer que a crise tem estas estas características aquelas características muito bem estamos nesta situação de crise vamos lá ver precisamos ou não de uma equipa de gestão de crise precisamos normalmente é necessário por quê? porque em situação de crise é preciso garantir duas coisas a gestão da crise e o funcionamento normal não se pode abandonar o funcionamento normal e levar toda a gente a gerir a crise não então é preciso ter uma equipa de gestão da crise e normalmente é uma equipa pequena também por quê? porque ela analisa traz para a decisão dos órgãos e os órgãos deliberam e levam os avisos as recomendações as instruções para a implementação daquelas equipas que estão nas operações normais e o teu público os teus clientes estão a lidar com a equipa como se estivesse em situação normal ela alimenta-se a dizer olha agora temos que fazer assim esta mulher precisa tomar comunicação portanto o momento certo para a comunicação é imediato e o imediato é definido por ti como como líder o líder quando diz imediato ele depende do seu caráter para mim imediato é o mesmo dia há líderes que o imediato é a mesma hora mas aí não consegue construir a comunicação sim mas o mesmo dia quando é uma crise reconhecida internamente quando é uma crise reconhecida fora então o imediato é uma ou duas horas e esse imediato de uma ou duas horas normalmente só tem uma comunicação simples reconhecemos que entramos numa situação de crise assim as razões para este acontecimento estão ainda a ser apuradas neste momento a esta medida que precisa ser tomada e brevemente voltaremos a voz e ponto acabou é reconhecimento quem deve aparecer a falar depende da magnitude da crise para um banco para uma empresa de seguros é como se fosse a padiria porque a padiria quando tem produz bom e eu produzir pão vai dizer olha neste momento houve falta de farinha e o pão não vai ser fornecido agora naquela hora habituada às 5 e tal vou fornecer o pão no momento em que for possível neste momento a situação é esta e voltarei a voz para vos dizer quando tenho trigo quando que eu começo a produzir o pão não é? então aquele que gera dinheiro de dono também diz a mesma coisa que primeiro o teu dinheiro está seguro segundo houve um problema terceiro este problema ainda não foi aprofundado o suficiente quarto está estancado quinto as operações estão condicionadas e as condicionadas são feitas assim ou então as operações estão normais mas eu já estanquei então as duas situações comunicação é fundamental portanto primeiro a inclusão da equipa chave depois ir alargando a inclusão conforme a necessidade segundo uma área de gestão de crise com cabeça virada concentrada naquela questão terceira as operações têm que continuar a funcionar e acima de tudo a comunicação então a partir daí as operações são feitas volta-se outra vez ao público e diz olha não estamos neste ponto e tal e quando tu voltas a segunda vez já tens o controle eles vão olhar para ti ah ela já disse que vai voltar a nós então você volta a eles eles já estão com o coração aberto e dizem você é que eu estou no drive seat não pode dizer que é outra pessoa no driving seat então o não aparecer o não dizer o não explicar significa you are not in the driving seat então as pessoas começam a especular eu não recebi hoje porque parece você não apareceu a dizer que olha esta situação é muitas vezes nós que conhecemos as coisas temos que estar a explicar olha ali naquela casa aquela casa é séria há de te dar aquilo que é teu agora deve ter havido uma situação qualquer temporária que vai ser resolvida confia clientes também a mesma coisa aquela casa é séria o teu dinheiro está bem se a área de seguros estás seguro não te preocupes tem cobertura estás com cobertura a qualquer momento porque as reservas daquela casa são boas e cobrem as operações todas foram assumidas como seguro é verdade então isto tudo é fundamental agora o caso de Paris é diferente o caso de Paris da sopa da madrugada é um caso primeiro a dívida avaliada consolidada reconciliada o que te dê tu que deves sabes quando estás a dever e aquele a quem deves também sabe o número é igual você diz estou a dever 15 ele também diz sim estás a dever 15 primeira coisa isso nós tínhamos mas o problema é que eu estou a dever 15 mas o cabelinho está a saber estou mesmo mergulhada já não está estou mal então era necessário baixar aquela dívida a equipa que eu levava tinha consciência de que as regras do baixamento daquela dívida eram regras que nos permitiam ir até 65% então muito bem se fizéssemos um esforço extraordinário poderíamos chegar a 75% então preparamos todos os nossos argumentos tudo primeiro argumento seriedade para você conseguir perdão da dívida dos bilaterais você tem que demonstrar um track record que demonstra que você é sério isso também não é só do ponto de vista governamental mesmo uma família que pede emprestado a um familiar a um vizinho normalmente recebe quando é sério depois quando pede perdão ah sim ele não está conseguindo pagar porque não dá mesmo eles é sério então nós primeiro construímos esta imagem de que éramos sérios e nós dizíamos perdoa-me estes cinco tenho que pagar a ti vou fazer x educação x saúde x não sei o que áreas onde nós sentíamos que estamos de acordo e queremos andar mais depressa fazer crescer este país mais depressa muito bem então chegamos lá fizemos o caso começamos às nove da manhã fomos trabalhando trabalhando oito e tal nove trabalhando era Paris novembro frio aquela chuvinha irritante que você não sabe o que fazer da sua vida quando você sente aquela chuva era isso com café quentinho chá quentinho fomos coração sim aqueles coração bem quentinhos ao longo do dia fomos negociando 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 quando já eram 15 horas café acabou não devia acabar e eu acho que era pressão nós ficamos sem café depois o chá porque é água água é a última sempre que acaba quando uma família já está cansada da visita você tira primeiro a mesa a comida e depois tira o chá e o café e depois o que é que tira? garrafa d'água é a última que sai da mesa é para disponível a água então queria tirar a água também já eram 18 19 então eu chamo o secretário do clube que normalmente relaciona ao clube a minha equipa já estava a fazer pressão chefe já atingimos 65% vamos embora para casa com o nosso sucesso a Rádio Moçambique na altura ligava como é que está isso era um país muito coeso não há dúvida bom a dada altura eu chamo o secretário do clube olha vai vai interromper Moçambique quem vier a seguir? ele disse quem vier a seguir era um país que devia devia muito e a todos eu disse metes metes porque tudo é relativo não é? metes então ele disse mas como assim e vocês estão a prioridade eu não tenho prioridade estamos aqui nós somos moçambicanos pacientes resilientes pode ir esse país grande então meteu o tal país grande começaram ali a bater-se com os valores com os números trilhões não sei o que não sei quantos não sei quantos a dada altura como que está aquilo está pesado então um levantou a mão e disse assim ah eu este debate não estou a ver bem como vai andar isto aqui já fiz a minha consulta da minha capital enquanto eu recebo a resposta da minha capital por que que não despachamos Moçambique? até porque Moçambique só está a pedir x então ele veio eu acho que você tem a estratégia e está a resultar agora parece que tu tinhas uma estratégia e agora a tua estratégia está a resultar qual estratégia? eu não tinha estratégia então dá para a ideia dar aos grandes não, não, não você tinha uma estratégia vamos entramos entramos ali dentro nem houve debate a mesma pessoa levantou a mão e disse olha os meus números indicam que Moçambique precisa de x bilhões mas já por último estávamos a discutir trilhões Moçambique tem um track record sério estamos esperando o ministro das Finanças uma equipa séria um país liderado com seriedade então estão a prometer que este dinheiro vai para as estradas e dizem quais são as estradas estão a dizer quais são as escolas estão a dizer não sei o que é para lá onde vai este dinheiro então eu dou 100% de perdão começaram 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% eu comecei a me sentir leve leve, leve, leve quando terminou só comecei a chorar sabe aquele choro de release de descanso voltar para casa voltar para casa leve quando terminamos bom levantei-me para ir cumprimentar a eles cumprimentei a eles e tal eram 4 da manhã no frio de Paris é é o inferno saímos dali a fome bateu a porta tínhamos comido só às 7 e meia da manhã dissemos para onde é que vamos hotel dinheiro que temos para pedir room service não vai chegar porque o nosso o dinheiro na altura quando nós levávamos era certinho 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 então lá fomos começamos a andar na rua de Berça e assim a conversar e tal já nem sentíamos aquele frio estamos ali felizes já falaram falaram de repente vimos um restaurante que era um restaurante chinês e vimos pessoas ali a cozinhar ou fazer qualquer coisa então na altura o governador do banco agora primeiro-ministro disse estimada parece-me que ali há comida parece que há comida então batemos a porta vem uma pessoa um chinês veio e abriu a porta disse o que vocês querem nós dissemos estávamos com fome sabe tu entras no restaurante e dizem estou com fome estávamos com fome mas vocês quem são ah nós estávamos ali a discutir a questão da dívida do nosso país e tal então estamos agora com fome só terminamos agora só terminamos agora disse está bem entre restou aí uma sopa e eu lembro-me que acho que era uma sopa uma coisa assim então viram aquelas amálgamas grandes cheias de sopa colocaram amálgama ali outra amálgama ali três amálgamas e cada um de nós ia lá com a colher aquela colher de porcelana e começamos a comer então eu disse esta sopa é uma sopa que estamos a tomar na madrugada mas sabem isto aqui tem a ver com o nosso país porque o nosso país está numa madrugada o sol está quase a aparecer no nosso país e nós sabemos que o sol vai brilhar bem mesmo e nós vamos ver o caminho e vamos avançar como país vamos realizar o nosso objetivo depois os outros realmente este é uma sopa mesmo na madrugada uma boa sopa de madrugada se por outro lado a sopa também tem como função dar energia mesmo a um doendo quando toma uma sopa fica outro e no nosso país também porque nós este perdão da dívida que tivemos vamos ganhar outra energia o país vai realizar outras coisas e vamos avançar de outra maneira é assim que nasceu a sopa da madrugada fantástico impressionante doutora agora diz-me uma coisa voltando aqui para Moçambique setor de seguros o setor financeiro entendo que obviamente tem experiência e domínio sobre o mesmo mas a pergunta que eu quero lhe fazer é assim bem tivemos um crescimento exponencial a nível de seguradoras no mercado e por aí em diante o mercado por si também cresceu eu queria entender de si queria que partilhasse comigo qual é a experiência que tem vivido no setor de seguros atualmente é excitante estar no setor de seguros eu sinto-me muito muito entusiasmada gosto do setor a minha ligação com a área de seguros aconteceu no instituto comercial que eu comecei a estudar tinham cadeira sobre seguros e tinham professores que estavam a trabalhar na área de seguros vinham-nos dar aulas e falavam de experiências específicas passamos por lá só para ver como funcionava a empresa e tudo isso era uma empresa só de seguros na altura entretanto quando eu entro para o APSA na altura o Barclays e começo o processo de transformação com os meus colegas avançamos os resultados começaram a ser atrativos então o grupo viu que precisava da mesma dinâmica na empresa de seguros então pediram-me para fazer parte da equipa da empresa de seguros Global Lens então entrei para a Global Lens quando entro para a Global Lens eu disse bom olhei e vi ouvi escutei eu disse aqui tem que haver uma transformação e tomamos começamos a tomar medidas de transformação algumas delas dolorosas outras mais animadas e tal mas entramos na transformação então eu estou a gostar daquilo que está a acontecer no setor de seguros agora o setor de seguros depende de duas coisas umas são questões endógenas de cada empresa que a empresa deve desenvolver-se e outras são questões exógenas à empresa começamos para questões exógenas é que o setor segurador cresce ao ritmo do crescimento da economia porque a economia quando tem problemas tem dificuldades tem desafios o setor segurador também tem porque tanto a empresa como instituição como família como indivíduo a primeira medida que toma quando está apertado uma um dos vítimas eu citei o segurador sim é vou apertar um bocadinho ali vou deixar de fazer o seguro é vamos ver a família sente e diz quais são os seguros obrigatórios então começa a ver os seguros obrigatórios pela lei e diz temos que abrir o carro não sei o que quer dizer a saúde às vezes é a segunda nem é a primeira então as condições macroeconômicas do país são condições exógenas à vontade do setor segurador depois há o entusiasmo da legislação as margens de manobra que a legislação dá para estimular o setor segurador estão condicionados também aquilo que o país vê como onde pode abrir mão onde não pode abrir mão seja na área de imposto seja na área de obrigações legais e essas coisas todas então aí o papel do supervisor é fazer acontecer aquilo que está definido na defesa dos interesses do próprio investidor e na defesa dos interesses do país é essa a função o supervisor tem que fazer o regulador e o supervisor tem que assegurar essas duas coisas e as empresas têm que cumprir porque aí cumprindo vão salvaguardar os interesses do país e os interesses dos acionistas os que puseram dinheiro os investidores portanto essa é a questão exógena a nível endógeno já são responsabilidades dos órgãos da casa aquilo que eu acabei por dizer o tal ver e escutar ouvir e não ver quer dizer estas duas coisas de ouvir e escutar e ver e observar e não sei o que tudo isto tem a ver com a liderança e a maneira como lidera a instituição então a liderança inclusiva que tem que se construir liderança inclusiva não acontece acontece porque o trabalhador por natureza diz vou ao serviço para saber ordens e cumprir e quando tu dizes mas tens que participar tens que dar contribuição qual é a tua opinião e ele começou a dizer afinal eu sou dono porque é esta coisa de participar e dar opinião que cria o sentimento donorship e quando cria o sentimento donorship cria a ligação a aliança então quando a aliança entre o trabalhador e a empresa torna-se uma coisa impressionante vai ao ritmo do bater do coração do trabalhador a empresa vai a esse ritmo quando o coração do trabalhador acelera a empresa acelera quando o coração do trabalhador fica lento mortiço deprimido a empresa fica morta fica deprimida também então isto é preciso construir dentro da instituição e as empresas seguradoras têm que fazer isso e nós estamos a fazer isso um dia depois a criação de novos produtos e tudo vem daí a construção do trabalhador sobre os novos produtos criar novos produtos que possam atrair o mercado estimular as pessoas a estarem o desempenho e a qualidade do trabalho e do serviço da empresa vem do trabalhador e isso faz com que o mercado reaja positivamente porque está sempre bem servido tem que se fazer sempre as sondagens para ver se estamos em um bom caminho e ouvir quais são os maus caminhos que estamos a seguir o nosso desempenho a maneira como a gente responde as solicitações do mercado as solicitações dos nossos clientes como que interagimos com os clientes depois temos o terceiro elemento que é o próprio cliente é preciso sondar o mercado sondar do ponto de vista coletivo e sondar do ponto de vista individual porque muitas das vezes nós fazemos produto e dizemos já esse produto funcionou lá vamos aplicar não ouça primeiro se este mercado sente que quer um produto dessa natureza para poder testar e ver se há um um vizinho uma outra empresa que está a ter sucesso naquele produto é ver quais são as características dos teus clientes qual é o nicho em que estás a atuar porque pode ser que estás a atuar num outro nicho então o nicho em que tu atuas também determina que tipo de produtos tu deves aplicar então há uma grande responsabilidade que eu penso que cerca de 100% da responsabilidade 70% da responsabilidade está na empresa e depois há cerca de 30 há 40% da responsabilidade que está no ambiente económico em que nós vivemos e muitas das vezes fura-se o ambiente económico e tem-se o sucesso que é o que a Global Alliance está a fazer num ambiente económico completamente adverso difícil problemático a GIA está tendo resultados maravilhosos por quê? porque foi a estes elementos de organização interna e de ligação com os seus clientes perfeito e necessariamente com esta análise que fui fazendo e aquilo que nós temos estado a ver a nível do mercado a Global Alliance está mesmo numa posição fantástica e agora estamos mesmo na caminhada para o distanciamento como bem disse no início da nossa conversa isso remete em algum momento a falar sobre sucesso e estamos perante uma mulher que tem uma bagagem profissional bastante recheada e que acima de tudo traz aquilo que é força de vontade de esperança não só para mulheres mas também para homens eu gostava de ouvir de si por favor qual é a visão que tem a visão não qual é a ideia que tem o conceito que tem sobre sucesso ao seu nível a nível pessoal e profissional em particular exatamente esta abordagem dividida em duas uma que é sentir-se que houve sucesso não contado do ponto de vista material ou do ponto de vista de fama ou do ponto de vista do nome contar o sucesso pela satisfação da pessoa sentir-se plena eu fiz ou eu estou a fazer sou satisfeito com aquilo que estou a fazer a primeira pergunta aqui é dizer estou a fazer e eu muitas vezes digo a vós os jovens primeira coisa que tem que assumir é chegou o vosso tempo assumir a responsabilidade de que chegou o meu tempo de dar o máximo de contribuição para eu ficar satisfeito com a contribuição que eu fiz eu fiz isso quando eu tive a primeira oportunidade de sear chegou o momento que eu tenho que contribuir e então começou a contribuição e por isso esta escadinha que estou a dizer não entrei de paraguedas nem de elevador escadas tic 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 escadas rápidas e um crescimento meteórico mas o crescimento meteórico não foi individual eu seria incapaz de ter feito um crescimento tão meteórico se não fosse com o trabalho inclusive que fazer vamos crescer e neste momento a maior parte dos quadros são nomeados não sei o que são os quadros que contribuem para chegar onde chegaram então mesmo muda se fizemos o governo tira-se um ministro põe-se o outro ah fulano e tal então é uma alegria portanto a primeira coisa sentir-se plena dizer sim valeu a pena o trabalho que foi feito essa é a maior medida de sucesso não é olhar porque eu tenho uma chave mais bonita não 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 ou um carro mais bonito ou tenho esse meu fatinho curto de rosa bonito não é sentir que há aquilo que devia ter contribuído fiz o máximo que podia ter feito segundo a medida de sucesso deve ser medida como liderança de que servi 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 a empresa servi o estado servi 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 porque nenhum ser humano no mundo se vocês forem analisar qualquer ser humano no mundo esteja em que posições nem é que seja Bill Gates Bill Gates então agora está numa posição de servir tal que ele não pode já falhar ele agora tem que já construir o legado porque já não tem possibilidade de falhar e cada vez que você cresce a possibilidade que te é dada de falhar reduz cada vez mais por quê? porque o impacto do teu tombo esmaga muitas pessoas dependendo do nível de responsabilidade que você tem o tombo que você dá não é um tombo individual é um tombo em que se esmaga todos então é necessário ter essa sensação de que onde eu estou e espero continuar assim para não criar um tombo geral depois começam a aparecer como flashes os momentos do sucesso não se consegue consolidar numa só única palavra são flashes vão aparecendo então eu vejo por exemplo um dos sucessos a introdução do Sistaf o sistema de administração financeira do Estado com características novas retirando todo o sistema arcarico colonial que fazíamos coisas que até o dono do sistema o coluno na altura já tinha abandonado há muito tempo a coragem de dizer chega agora vamos o nosso caminho o Sistaf para mim foi efetivamente um dos sucessos que me aparece como flash o perdão da dívida que nós acabamos de falar agora também aparece como flash dizer chega o volume de receita que eu cobro cerca de 65% tem que ir para a dívida uma parte nós nem pagávamos mandávamos que nem caluteiros mas caluteiros sérios porque há aqueles caluteiros que são abusados desrespeitados mas nós éramos respeitados porque éramos sérios mas éramos caluteiros porque todo aquele que não paga dívida é caluteiro mesmo que mais sério que seja então nós não queremos ser mais caluteiros para além de que nós precisamos desse dinheiro para fazer outras coisas então esse é um flash que aparece sempre que aparece não é? e depois a introdução no sistema de impostos eu sempre digo não se sintam mal mexam porque já passou muito tempo podem mexer porque o sistema de impostos é feito de conformidade com as necessidades de crescimento do país e olhando para a estrutura específica em que o país vive dizer não estamos neste ponto onde queremos ir? Queremos diversificar a economia onde queremos ir? Queremos ser muito competitivos onde queremos ir? Queremos estimular os setores que fazem crescer rápido os setores que fazem crescer rápido são aqueles que fazem crescer todos porque você pode crescer rápido num setor dar salto num setor mas afeta só um número pequenininho de pessoas então tem que ser num setor que faz crescer rápido porque todos crescem então este tipo de abordagem de impostos é feito de conformidade com desafios do país nos próximos 5 ou 10 anos sempre mexe o imposto do país então nós mexemos impostos na altura introduzimos IRPS introduzimos IRPC mexemos o imposto de consumo e metemos o IVA o imposto de circulação e metemos o IVA então fomos definindo os impostos aduaneiros de conformidade com o crescimento da indústria e agora é preciso mexer outra vez porque nós queremos o tipo de crescimento da indústria e tudo isso então isto foi é um flag que aparece a substituição de autorização de ser licenciado como importador exportador porque na altura fazíamos para cada operação eu quero importar ia pedir vou importar uma tonelada de batata ia pedir licença ia pedir licença foi difícil convencer a equipa na altura no Ministério de Indústria Começo na altura de que aquilo não podia continuar assim tinha que haver outra maneira para introduzirmos um sistema que diz eu quero ser importador de produtos tais 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 a partir daí você importa e registra essa importação mas nada não é licença licença de importação licença de importação viemos a descobrir e quem nos diz aquela equipe inclusiva veio dizer doutora você está atrasado seis meses na implementação da sua matriz e vamos estar desesperado estás a debater a debater a debater é uma coisa simples doutora porque os empresários tinham acesso porque faziam parte das equipas alargadas da reforma doutora há 30 funcionários ali que ganham em cada licença então há uma porcentagem que entregue aos funcionários daquela instituição por cada licença então você tem que resolver este problema se você resolver este problema esta reforma vai acontecer imediato no mesmo dia convoquei logo aquele número de funcionários vieram eu disse bom nós estamos com esta reforma já devíamos ter sentado convosco há mais tempo temos sentado com os outros colegas mas vocês são as pessoas que estão diretamente no assunto e queríamos informar que esta equipa toda passa para as alfândegas que eu sinto mais atrativo passa para as alfândegas vai fazer os seus testes não sei o que na área das alfândegas vai haver muito movimento de trabalho devido às importações porque nós sabemos que as importações vão crescer com esta reforma que vamos fazer então precisamos de vocês nesta área nesta área nesta área façam escolha das diferentes alternativas para vos incorporarmos então o líder levantou a mão e disse doutora mas então a implementação já devia ter feito fantástico como as coisas estão a pessoa é movida porque nós na reforma temos os lusas e os huínas aqueles que vencem e aqueles que perdem há sempre perdas qualquer transformação e reforma tem os perdedores e tens os ganhadores então é preciso estar muito atenta aos perdedores ver o que é que eles têm a perder que é para poder criar novos interesses para eles poderem participar ativamente no processo de transformação incluí-los ok fantástico agora uma pergunta doutora Luísa bem é tido como um ícone novamente de mulher em liderança sim eu digo isso porque pronto foi a primeira ministra mesmo a nível dos ministérios obviamente foi uma mulher que deu teve a coragem obviamente de abraçar desafios fortes a nível obviamente também da banca foi a primeira PCA e foi um desafio que eu acredito ter sido muito forte existe hoje em dia muito mais mulheres que querem procurar o mesmo caminho não é e querem saber de si um pouco sobre o que é ser uma mulher na liderança que experiência tem para partilhar com ele ou ensinamentos que possa dar a essas mulheres que vão nos acompanhar obviamente neste podcast é mulher na liderança não é fácil não é fácil extremamente difícil a mulher muitas das vezes tem que usar metodologias complicadas para ser colocada em lugares onde já devia ter estado é muito difícil e efetivamente no meu caso concreto eu trazia porque muitas das vezes tem a ver com o que está lá dentro aqui dentro não dizemos coração mas na realidade é aqui o que está aqui dentro se você tem a convicção de que é capaz ou não é começa aqui e eu por acaso tive a sorte de me terem construído de que era capaz na família porque a família determina muito aquilo que a gente é por outro lado fui me casar com um homem que também acredito que a mulher tem o seu espaço de atuação e de autosporto então essa parte eu tive mas não esperava que ia encontrar a primeira coisa que uma mulher que entra no processo de liderança sente é que tem que convencer de que é capaz o homem não o homem é colocado em posição de chefia e automaticamente se reconhece que é líder a mulher não é colocada no lugar de chefia e tem que provar para ser reconhecida como líder ou seja para ser seguida porque pode estar ali no lugar de chefia e cada um a fazer o que entende porque não é reconhecida como líder ser chefe é só estar com o chamboco ali faz lá isto faz aquilo e é capataz chefe é isso mas o líder não o líder congrega cria entusiasmo cria excitement cria vontade de fazer o tal bater do coração em sintonia com o seu chefe com o seu líder e avançar então a primeira dificuldade que eu notei é que em todo lado onde fui sendo colocada tinha que provar primeiro que era capaz e depois é interessante os meus chefes sempre diziam mas você é capaz eu disse e passou mesmo e porque porque o homem a gente chama e eu agora como chefe como líder já estou habituado chamo primeiro e eu gosto chamo primeiro a mulher olha nós precisamos de ti para aquele lugar já atingi estes níveis de conhecimento e de capacidade de liderança queremos para aquele lugar a doutora acha que eu sou capaz eu digo sim és capaz a doutora acha mesmo eu ainda posso cair depois estragar aquilo que eu já tenho onde eu estou eu estou satisfeita doutora doutora eu estou satisfeita se tu estás satisfeita mas eu não estou tão satisfeita com o teu trabalho que eu quero que tu faças mais muito bem a mulher aceita assim de cabeça baixa não sai de cabeça erguida já está com os ombros baixos carregou já aquela responsabilidade depois a seguir chama o homem eu estava a pensar ver se assume novas funções porque nós sentimos que o seu desempenho tem sido bom e naquelas novas funções eu conto consigo para fazer o trabalho e deixo no ar a miúda primeiro diz logo doutora mas o que espera de mim naquele lugar você tem que explicar eu quero isto 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 então ela pergunta mas eu sou capaz mas o homem não eu digo olha estamos a pensar colocar ele num lugar de chefia de outro nível mas eu não digo o que eu espero dele para ver a reação ele diz ô doutora eu estou pronto doutora até eu estava à espera eu estava à espera doutora eu estava à espera que a doutora me ia chamar ele estava vendo quando que me ia chamar o que eu estava vendo pessoas já serem chamadas eu estava à espera mesmo a conversa vai se desenvolvendo e depois diz obrigada levanta-se está aí ainda não perguntou o que que tu esperas dele não tivesse oportunidade de dar a tua visão para ver se ele compartilha se tem coisas acrescentar ele nem sabe qual é a tua visão no caminho é de saber agora o importante é o lugar está a chegar à porta eu digo um momento só vira venha se sentar doutor não mudou de 10 não eu não mudo de 10 agora eu gostaria de dizer o que que eu espero de si ah sim eu tinha me esquecido doutor tinha me esquecido e muitas das vezes nem traz bloco nem agenda a mulher vem sempre com a sua jantazinha e a sua canetinha mas ele nem traz eu digo eu gostaria que a mulher atingisse este momento o momento em que as mulheres sentem-se epá tão confortáveis com os lugares que a gente põe à sua disposição porque sentem que merecem e podem facilmente não é porque pelo trabalho de inclusão podem facilmente avançar e fazer o trabalho então eu acho que que é impressionante essa questão das mulheres e depois o segundo ponto primeiro reconhecer através da afirmação do trabalho segundo é um ponto que eu gosto você pode estar no meio de muitos homens a partir do momento que você prova que és capaz os homens reconhecem e fazem isto liderar homens que te reconhecem como pessoa líder você anda rápido rápido e ficam com uma confiança cega muitas das vezes estás num sítio de votação quando és reconhecida os homens votam todos a teu favor as mulheres podem haver uma ou outra hesitante porque ainda estamos a construir a coesão feminina as mulheres precisam de uma organização de uma de uma de fazer palestras de não sei o que os homens não precisam de nenhuma organização a máfia feminina ela funciona independentemente de ter uma organização é uma máfia eficiente é uma máfia rápida e que atua instintivamente então nós precisamos de nos mover para chegar a esse nível eu quando fui nomeada ministra do plano e finanças eu já vinha como vice-ministra mas não participava como titular nos órgãos internacionais onde o ministro o governo através do ministério das finanças é membro então um dos órgãos é o próprio FMI o Banco Mundial então há uma reunião que se chama África Cocos onde estão todos os ministros de finanças de África e todos os governadores de banco de África naquela altura eram 53 países agora são 54 mas eram 53 países então os 53 países estavam ali na reunião eu chego muito feliz da vida sou ministro do plano e finanças muito respeitado em Moçambique muito considerado em Moçambique liderando em Moçambique reconhecida pelo setor privado que vibrava quando reunia com eles e tudo chego ali convicta balde d'água fria quero cumprimentar porque aqueles grupos antes de entrar para a sala aquele sítio de café da antessala eu aproximo-me vou buscar um copinho d'água para poder ter uma coisa na mão então good morning bom dia então eles estavam a conversar brada 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 porque não assistam ali eu era a única ministra de finanças em África uma só e a nível do Assembleia Geral do Banco e do Fundo éramos duas era eu e a Maria Ferreira Leite de Portugal éramos duas então eu chego lá cumprimento bom dia eles viram né ouviram uma voz né viram dos morning estás a ver a cara né morning e continua a conversa já viu né conhecem isso eu com o meu copo what's going on bom você afasta porque já viraram a cara já te cumprimentaram você sai vai para outro grupo a mesma coisa terceiro grupo a mesma coisa então já percebi entro para a sala pergunto qual é o plesma e a pessoa que está a fazer o plesma olha para ti who are you I'm the Minister of Planning and Finance of Mozambique e ele disse pode sentar ali atrás lá no fundo lá na última fila não vê a ordem alfabética ou do Mozambique ou do teu nome porque há critério para sentar como são países então eu disse tá bem então nesse caso traz a minha bandeira onde que tens a minha bandeira se eu vou ver bom sentei entraram para a sala brada 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 sentaram-se todos entra o diretor-geral do Banco o presidente do Conselho de Precisão do Banco Mundial e entra o diretor o diretor o diretor-geral do FMI diretor-geral do FMI sentam-se hoje tem um vice-presidente começa o debate você não fala logo começa só cabelo grisalho barba já um pouco grisalha demonstrando sabedoria e conhecimento né pepe pepe deu uma palavra é você vê ah não há nada aqui não há nada primeiro falou eu teria feito assim segundo falou ah vejo o presidente do Conselho de Precisão coloca a caneta deixa a agenda dele o diretor-geral do fundo colocou a caneta põe as mãos assim daí começa blá 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 francófono blá 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 anglófono blá 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 ok quinto lugar você já avaliou o nível da sala da sala não está não está não está a ver está a chamar a quinta pessoa e aí mozambique e aí finalmente te viram já estão na sétima pessoa someone is asking for the flow porque não está a ver a bandeira não está a ver nada someone someone is asking for the flow where over there ali no fundo ali então ligas o micro né o micro estava circular o micro estava circular porque não havia sistemas tão vem a pessoa ah please handle the micro micro to that lady is a lady lady from where comece logo ali from where from mozambique and then my name is luisa diaz yoga i'm the minister of planning and finance of mozambique comece não fala muito sobre o assunto x a minha contribuição tem três pontos pa tr pa tr pa ra ra fechaste estão a agarrar a caneta could you repeat as cabeças estão a virar para entender de onde vem esta voz terminou a reunião o diretor-geral do fundo monetário internacional vamos seguir exatamente como disse a ministra what's your name luisa 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 from mozambique is it foi a vez em que eu estou a cumprimentar a ele e digo venha visitar mozambique ele aceitou e virei para o outro do banco venha visitar mozambique ele também aceitou um veio o outro também veio e depois na reunião dos governadores disse ao secretário de estado americano do tesouro venha visitar mozambique ele também aceitou e então no intervalo por isso que eu digo os homens vale a pena porque todos agrião actually eram apresentados cartão na canta usavam muitos cartões yeah this is my card my sister could you please tell me how you did that and that eu estava em plenas reformas reformas econômicas reformas financeiras reformas fiscais em simultâneo e então ficou o nome e depois de ficar o nome vem já as pessoas alinham alinham então eu recomendo as mulheres conhecimento trabalho dedicação liderar por exemplo mostrar pelo exemplo e ser diferente a mulher gosta de sumar pouco 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 e crescer não abandonar isso não dar saltos financeiros porque não se dá saltos financeiros quando a pessoa recebe um salário só se dá saltos financeiros quando é uma pessoa que é dona de uma empresa é um lucro e tudo isso mas você é funcionário recebe o seu salário e faça decisões isso tem a ver também com o passado porque eu comecei a tomar conta de uma casa com 15 anos de idade 15 anos meus pais disseram fica nesta casa estuda tinha um irmão com 9 anos 9 ou 10 anos tinha cuidado do meu irmão eu tinha que estudar e depois tinha por semana dois miticais na altura dois miticais e meio uma quinhenta por dia para a refada segunda-feira uma refada lanche né segunda-feira uma refada terça-feira uma refada quarta-feira uma refada quinta-sexta-feira uma refada terminou o budget aprendi a não viver acima das minhas capacidades acima das minhas possibilidades ajustar as tuas necessidades as capacidades financeiras que você tem e naquele dia sexta-feira tinha que ir ter como o pai que não estava aqui na cidade estava no distrito para ir receber mais dois miticais e meio para os cinco dias da refada para lanche e a comida e carregava de lá o arroz a carne o sal o rancho carregava e ficava em casa usava o rancho de conformidade com as possibilidades que eu tinha então quando eu me casei meu marido andava desesperado porque não havia nada mas o pouco que eu recebia eu conseguia fazer maravilhas e ele dizia mas como é que eu faço isso porque eu já vinha fazendo com 15 anos de idade não pode viver acima das suas possibilidades o país que nós estamos a entregar aos jovens que nós estamos a dizer tome em conta porque é a vossa responsabilidade agora uma das coisas que eu não gosto é criar uma equipa ensinar a equipa equipa avançar e depois ainda me virem buscar venha fazer o trabalho não, não, não dá espaço avança faço isso politicamente faço isso tecnicamente nos sítios onde eu estou crio a equipa ponho as pessoas no nível certo cresceram sabem o que estavam a fazer foram testadas controladas até se consolidarem então deixo espaço para aquela equipa atuar já mas consigo perto é melhor não consigo comigo perto não dá porque esta pessoa tem que florescer então faço isso fiz isso na OMM no partido também fazer a mesma coisa trabalho executivo 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 há geração que tem 45 anos tem 50 anos tem 55 anos até tem 60 eu tenho 65 como diz a mamãe é preciso a pessoa saber definir as suas tarefas de cada momento este é o momento em que eu faço trabalho não executivo e procuro contribuir com um pouco o conhecimento que eu tenho para que as novas gerações possam realizar os seus trabalhos os seus objetivos e poderem consultar como for necessário e depois eu digo vai-se-lhe around e como estou around está aí para o marco está aí para o marco um volto é então mulheres é preciso trabalhar muito é preciso ter visão é preciso ter enfoque é preciso liderar com realismo 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 significa conhecer as possibilidades as capacidades especialmente financeiras que a instituição tem uma das coisas do cost to income ratio o ratio entre custo e benefício sempre tem que estar presente em casa estar presente no serviço estar presente na nação porque se não chega o dia você já não você não pode assumir a responsabilidade de 15 mil medicais enquanto você tem 7 senão depois quer dizer você já tem problemas e eu costumo dizer há uma diferença entre matemática e aritmética aritmética nós fazemos na alfabetização e educação dos adultos onde nós dizemos nós estamos a dar os tools os instrumentos para esta mulher que está na alfabetização e educação dos adultos poder fazer as contas básicas da sua vida ela saber que tem 10 e pode gastar 9 porque um medical é para quê? save se ela tem 10 não pode gastar 12 se ela tem 10 não é recomendável gastar os 10 porque quando surgiu uma situação imprevista vai incomodar os outros partindo do princípio que o outro tem que ter feito repoupança a contar com ele e a contar contigo não é justo não é não é justo então é necessário que a mulher traga para junto de si mais mulheres e se eu também gostaria de recomendar às líderes de agora e de amanhã trazer mais mulheres com capacidade porque ainda estamos em transição nós ainda estamos em transição e está com o CMC bom com muitas mulheres é dos melhores que eu tenho nos meus conselhos nos minhas comissões executivas a APSA está com 55% e está com mais mais de 60% são mulheres e é fazer trabalho maravilhoso extraordinário que levaram esta instituição aos níveis onde ela está são mulheres então é preciso apostar em mais e mais mulheres e nunca é suficiente porque ainda continuamos com uma diferença muito grande é verdade então é preciso prepará-las para elas não falharem porque quando um homem falha fulano falhou quando uma mulher falha as mulheres falharam então nós carregamos essas duas responsabilidades e elas têm que ter esta consciência ter a consciência de que chegou o nosso tempo nos batalhamos fizemos tudo para vocês terem uma visão uma imagem de que são capazes e o resto vocês fazem para afirmar e reafirmar essa imagem de que as mulheres são capazes mas tudo depende do trabalho da dedicação que tem e os homens uma palavra para eles de parabéns porque souberam abrir espaço e Moçambique é um exemplo disso o GE Global Alliance é um exemplo disso há um exemplo disso e vamos caminhando mesmo a nível do total energia a parte de downstream da total as mulheres ocupam espaços maravilhosos então é necessário que nós ocupamos o espaço não porque temos lindos olhos mas que o país precisa porque um país uma eu costumo dizer dois casais dois grupos já correrem um que tem uma mulher não preparada sem ter sentido espaço de crescer correm os dois ele tem que estar a puxar sempre a mulher e o outro grupo tem um homem e uma mulher ela está bem preparada e ele está bem preparado ganham um para os dois perfeito perfeito uau que sessão mais recheada Denis e com estas palavras da nossa convidada de hoje nós estamos mesmo no final do nosso programa esperamos bem o nosso podcast de hoje foi bem recheado esperamos bem que todos aqueles que estão a acompanhar tenham ouvidos para escutar e olhos para ver observar muito bem muito obrigado doutora Luísa muito obrigado por ter participado do nosso podcast e nós ficamos por aqui Jéssica agradecer bastante a todos e até breve muito obrigado até breve